Olá pessoal, eu sou Carolina Almeida Grinfeld, otorrinolaringologista aqui em Feira de Santana, na Bahia. Vamos falar um pouquinho sobre a apneia do sono na infância. Nós sabemos que é grande a prevalência de distúrbios comportamentais nas crianças que têm apneia, como agitação, irritabilidade durante o dia, déficit de atenção. Estudos mais recentes mostraram que várias crianças com déficit de aprendizado, crianças que estavam indo mal na escola, tinham na verdade a apneia do sono. E quando essa apneia foi corrigida, notou-se uma melhora significativa no aprendizado dessas crianças. Nós podemos observar também no nosso dia a dia, várias crianças com diagnóstico errado de TDAH, fazendo uso de psicoestimulantes para melhorar a concentração, para melhorar o déficit de atenção. E não foi investigado o sono dessas crianças. Então muitas dessas crianças podem ter realmente a apneia do sono e a apneia seja a causa desses sintomas. Então fica a orientação para observarmos o som das nossas crianças e que roncar não é normal.